Um nascimento em Ayutthaya, perto de Bangkok, na Tailândia, causou surpresa até na mãe dos filhotes. Uma elefanta deu à luz a gêmeos, um fato raro para este mamífero. A primeira reação da fêmea não foi muito receptiva ao bebê extra e um funcionário do Elephant's Day, centro que abriga o animal, interveio para que ela não atacasse o segundo filhote. O homem foi repelido pela paquiderme com um golpe no tornozelo. A mãe atacou o bebê porque ela nunca tinha tido gêmeos antes. É muito raro, ele causou um pouco de dor, por isso rejeitou. Então os cornacas, que são os cuidadores dos elefantes, pularam lá tentando pegar a segunda cria para que não fosse morta. Um dos cornacas quebrou o tornozelo no episódio. A mãe acabou aceitando os dois filhotes, mas eles são muito pequenos pelos parâmetros da espécie. Por isso, os cuidadores tiveram que instalar uma plataforma para ajudá-los a mamar e complementar manualmente a sua alimentação. Os elefantes são os mamíferos com o maior período de gestação, entre 18 e 22 meses, e procriam a cada quatro ou cinco anos. A bebê é bem pequena e não consegue alcançar o leite materno. Já o bebê macho é mais alto, mas não sei se é só preguiçoso ou um pouco mais lento. Ele também não está se alimentando. Assim, os tratadores são obrigados a extrair o leite da mãe e alimentar os dois manualmente. A bebê fêmea nasceu com 60 quilos e o macho, que veio ao mundo 18 minutos antes, tem 80. De acordo com a organização Save the Elephants, o nascimento de gêmeos ocorre em 1% dos casos e a possibilidade de serem de sexos diferentes é ainda mais rara. Fico feliz que haja elefantes recém-nascidos perto da nossa casa. Nunca vimos um bebê. Geralmente, meu filho fica com medo e não quer se aproximar. Mas hoje ele quer vê-los de perto. O Elephant's Day acolhe cerca de 80 elefantes que, em sua maioria, eram usados para pedir esmolas nas ruas, uma prática proibida desde 2010. Mas hoje ele quer ver se aproximando do projeto devido talvez até às ruas. Depois das ruas vão confessar o bife É um tempo que vive tudo aqui Obrigado.